Ai, 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 fala, fala Arra mesmo agora, arra mesmo agora Tá aqui, pegou Nossa Caraca, vem aqui, cara Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Junto com o Jaguaré da Pesca aqui, galera Só a formiga Só a formiga, a formiga caiu matando aqui, galera A formiga me pegou feio aqui, ó Meu pé tá tudo queimando Rapaz, e outra? Todo mundo vem de bota E eu vacilei, ó Pessoal, nos meus vídeos, tanto falar que eu só andava de chinelo dentro dos matos, agora eu tô andando de bota. Ah, isso aí. Eu vacilei, tá? Mas é perigoso. Eu vacilei e não trouxe uma bota aí. Galera, olha só. Já a galera falou assim, pra mim vir cá fazer um vídeo de vara armada aqui, galera. E de jogada. Isso aí. Ele comprou umas vara aí, top aí, ó. Tá vendo? Nem parte eu coloquei. Nem parte. Não corta não. Não corta não. E vamos ver se a gente pega umas traíras brutas. Uma vez que eu vim cá, botei aqui, fiz um vídeo, peguei um cepa de uma traíra, cara. Foi mesmo. Foi de noite, né? De noite. Trouxemos aqui, galera, olha só. E tome formiga. Tilápia. Estou dando a minha cacunda aqui, olha aí, você aí. Tilápia pra poder fazer a isca aí, ó. Você sabe o tamanho agora? É porque corta? Não, pode ser. Não sei se é muito grande, não. Eu vou caçar um pau aqui pra você cortar em cima. Aqui, ó. Vai. Aqui, ó. Aqui, ó. Fica melhor pra você cortar, ó. Caraca, isso aí é bom mesmo, hein? Aí, ó. Aí, ó. Aí, essa isca aí dá duas, né? Dá duas. Nossa senhora. Ó, os lugarzinhos top demais essa represa aqui, galera. Ó, vou botar aqui, porque eu quero arrastar umas traíras, cara. Só te trago esse lugar bom. Sério? Tô zoando. Aquele bequinho ali? É aqui então, hein? Nossa senhora. É certo, é uma traíra aqui. Também acho. Taxão, então. Vamos arrumar outra aqui. Onde, Jaguaré? Jaguaré que serve o lugar bom aqui, galera. Jaguaré. Vai lá, galera. Se serve no canal do Jaguaré, né? O Jaguaré merece, hein? Gente boa demais. Aqui, Rodrigo. Aí. Tem que botar um mapa. Um mapa no mapa. Aqui, galera. O cara faz o batido. Vai, vai. Fala, fala. Arrima agora, arrima agora. Aham. Só foi... Vai, vai, Rodrigo. É grande, hein? Calma, rapaz. Deixa o negócio puxar. Olha lá, espumeira. Vai, puxa. Acho que fugiu, hein? Ah, será? Falei de você puxar logo. Não, é o negócio aí, moça. Vai, vai. Não, acho que tá ali ainda. Tá aqui. Pegou. Nossa. Caraca, vem aqui. Ó. Tem traíro ou não tem? Tem traíro. Tem quantos minutos, sabe, nessa vara aqui? Uns dois? Dois minutos. Tô pegando camarão ali. Olha o Romero pegando camarão, ó. Caraca, velho. Não tem como, não. Arma de novo, pessoal. Bruta demais, cara. Ó, tá lá, ó, tá lá. Rapaz, meu coração chegou a gelar quase que... Vai dar bom, hein? Vai dar bom. Olha o sol, olha o sol. Tá trincando, cara. Galera, vai acompanhando aí, hein? Galera, não tem condição não, ó. Vemos aqui de tardinho aqui, ó. Olha só. Mexendo. Olha lá, esticado. Rapaz, tudo esticado, ó. Tudo mexendo. Olha só isso aqui. Olha só. É que tá mexendo aí, hein? Só pra puxar e arrastar a bicha. Ó, quer ver? Deixa eu mexer um pouquinho aqui pra lá. Olha lá, outra lá. Olha a outra lá em cima, lá, do lado de vocês lá. Ó, olha ali. Caraca, velho. Olha essa aqui. Vamos puxar essa aqui logo. Puxa daí. Não, vamos puxar aquela ali. Essa aqui tá agarrada. Bora em ordem. Ó. Em ordem. E aí, agora? Você vai querer a extraíra? Vou levar a extraíra? Vou soltar. Posso soltar. Vamos soltar a extraíra, galera. Ah, não sei o que você esquece. Tá um pouco grandona. É, não sei o que é, não. Se for grandona é leve. Se for pequena eu solto, galera. Tá aí. A primeira. Vamos lá. Olha. 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 Olha aí. Nossa, cara. Rapaz, a extraíra é bonita, hein? Bonita. Olha só, galera. Ai. Mordeu? Caraca. Nossa, pescava extraíra voando por cima da água. Eu também, né? Você é doido. Rapaz. Mordeu você? Mordeu, moço. Você que tinha fugido? Fugiu, não. Vamos soltar a bichinha. Ah, essa é pequena, né, Rodrigo? É. Aqui fica grande, Romero. Essa extraíra é grande. Isso aqui é filhote. Olha, soltar aqui a bichinha aqui. Aí, ó. Trairinha. Bonita demais. Vamos soltar. Trairinha bonita, né? É. Aqui tem traíra demais, galera. Tem. Vamos escorar aqui no cantinho aqui, né, Jogoré? Pode enfiar aí. Deixa aqui, Jogoré? Pode. Vou botar aqui, ó. Vamos ver a próxima ali. Jogoré, quer arrastar uma? Não. É gostoso demais arrastar uma. Olha aquela dilatante chicada. Aquela dilatante chicada até o carro. Essa aqui, galera. Acabamos de olhar essa aqui, ó. Presta atenção. A situação da traíra aqui, ó. Cuidado por puxar. Tivera dentro do mato, Rodrigo. Quebrar ainda. Tá dentro do mato. Você pega na linha. Foi pro mato. Pega na linha. Essa linha ainda quebra. Soltou. Tem. Ah, cara. Escapuliu, cara. Tava puxando, cara. Pô, não tô com sorte com essa parte aqui, hein. Não tô com sorte. Tem isso, cara? Tem. Arma de novo. Arma de novo. A gente vai lá, olha. Depois volta aqui. Só tá o asdo. Tá agarrado. Quer arrastar uma, Romero? Oi? Quer arrastar uma? Não, pode ir lá, pode ir lá. Puxei muito peixe hoje. Meu braço, achei que tá doendo. Tá doido. O gostoso é aqui, cara. Olha só como é que essa aqui tá chicada. Pô, perdemos uma ali, galera. Perdei mão. Vamos ver essa aqui, hein. Essa aqui vai ter. Olha. É, vem. Nossa. Bonito, hein. Ui. Nossa, cê. Tá doido. A praíra rodou no Romero, rapaz. Olha, bonita pra caramba. É, engoliu a outra, não, né? Só hoje agora que pega. Só eu. Rapaz, cara. Soltou. Olha. Vou deixar a isca na boca dela. Vou deixar. Vou deixar pra ela comer. Aí, galera, ó. Prairinha. Bonita demais. Coisa linda, né? Aquela ali, ó. Acho que tá debaixo do mato, cara. Vou soltar a bichinha aqui. Mas aquela ali, ó. Tá debaixo do mato, não tem nada. É. Ou duas a uma, né? É. Vamos ver agora. A situação. Rapaz, gostou de mais pescar traíra, galera. Vamos ver agora. Olha. Ó. Vamos ver. Pegou. Pegou nada. Arramessa aqui, ó. Caraca. Nem aqui onde a outra pegou. Nem mexeu já, agora é. Galera, pegamos duas. Perdemos três, né? Três, eu acho. É. Pegamos três, não. Pegamos três e perdemos... Duas. Duas. Vamos deixar aí. Tem mais um armado ali, galera. E mais tarde nós venham olhar aí. Vai acompanhando a gente aí. Vai pegar a outra agora. Não, cu. Cuidado com o cu. Vai, Romero. Vai, Romero. Manda ver. Vai lá. Não perde não, Romero. Não perde não, hein? Olha. Nossa, cara. Olha lá. Olha a traíra. Agora pegou, hein? Olha a traíra, galera. Ah, pescaria vale a pena, gente. Pescaria de noite. Olha, trairão. Vamos levar pra nós? 10 quilos, velho. Vamos levar, Romero? Vamos soltar? Você que sabe. E a gente agora? Não, você que manda. Quer levar pra vocês fazerem um frio? Pode levar, mano. Você tem traíra demais aqui. É? Fazer o filé. Vamos levar, então? Fazer o filé, hein? Uhum. Vamos levar. Vamos levar as trairinhas. As caras tão esticadas, galera. Fazer uma moqueca. Todas. Dá mesmo, hein? Dá. Torresmin também. Aí, galera, ó. Olha que traída bonita. Top mesmo a traída, hein? Aí, ó. Soltou. Olha que bonita. Bicho tá gola, hein, velho. Rapaz, tá bonita mesmo, hein? Rapaz, olha. Olha só que traída. Vai virar moqueca, hein? Fazer a moqueca como uma cachorra. Uhum. Ah, pra pescaria de noite é bom isso, né, cara? É. Traída não falha, não? Aí. Olha a fieirazinha aí, ó. Aqui é um jeito do mato. É, não tem jeito. Não tem sacola. Não. Show, hein? Gostou, Romério? Top, velho. Quer tirar outra vara? Bora. É aquela ali, ó. Vamos lá. Tem três ainda. Tem três vara? Aquela lá parece... Não tem quatro. Não. Ali tem três. Uma. Já tirei uma. Duas. Ah, essa aí tem atraída também. Tem três vara. Próximo dia.